Fala povão, deixa eu ver se tá gravando tudo direitinho aqui, muito bem, mais um vídeo da série Tênis Off que eu vou gravar pra vocês a 30 fps, eu troquei a montagem aí no fundo, dá uma atualizadinha né, principalmente por causa da Anise, porque nós estamos prestes a conseguir uma das roupas extras dela, num evento que nós vamos fazer agora, depois que fizer esse evento, aí nós vamos seguir a história principal, mas depois do ponto da história principal que nós veremos hoje, aí vai ser a verdadeira noite antes da batalha final, que nesse jogo aqui eu acho que teve 4 né, esse Tênis Off teve 4 lutas, 4 noites antes da batalha final cara, todo Tênis Off tem, mas aqui exageraram hein, e boas notícias meus amigos, tivemos a Nintendo Direct e teve o anúncio do port do Tales of Sinfonia do Gamecube e Playstation 2, numa versão pra nova geração, tá, o Yon genérico tá se divertindo, falando, haha, Oliver vem aqui, tá brincando de pega-pega, bem, desde que ele não gaste energia fônica dele, nada vai acontecer, espere Florian, isso era do Yon, então, pessoal, eu só tô esperando, vai demorar alguns meses pra acontecer, mas é porque o jogo vai sair no começo do ano que vem, o Sinfonia, mas eu tô esperando confirmar que o jogo vai ser traduzido, se ele não for traduzido, eu não vou pegar, porque eu tenho esse jogo, esse Sinfonia antigo, eu tenho a versão de PC, que já tá em espanhol, então algum dia eu traria a versão em espanhol mesmo, mas se confirmar que tá em português, eu pego no Switch Day One, tranquilo cara, em português vai ser bem mais fácil de jogar, não tem? E eu sempre vou apoiar a franquia Tênis Off, eu não vou piratear jogos que venham realmente traduzidinhos bonitinhos, eu nunca vou piratear esses jogos. Papai, o que está havendo? Ah, então estávamos arrumando os pertences do mestre fônico Yon, então o Florian agarrou uma das coisas lá e saiu correndo. É, vocês estão perseguindo ele. Caramba, já chegou? Asobou, se eu não estiver enganado, essa palavra é brincar mesmo, né? Vamos brincar de pila a pila. Olha, pila aqui seria, eu uso o termo pila para dinheiro, né? 10 pila, 20 pila, mas eu não traduzi, cara, pila, deve ser pega-pega, né? É, você vai, você vai primeiro, né? Você vai pegar. Ó, o item que ele está carregando ali parece... Ah, vocês perceberam que na hora que o pessoal viu o objeto que ele está carregando, o Jade levou um susto, né? Lauren, agora não temos tempo para isso. Bom, não há nada de mal em... E ter um pequeno descanso de vez em quando, né? Hum, você deve ter algum motivo para dizer isso. Vamos! Vamos jogar um pega-pega. Ou, ou esconde-esconde. Certo. Eu não passei toda a minha vida preso dentro de uma mansão para nada. Esse já está na mão. É, pelo menos o Luke brincava de pega-pega dentro da mansão, né? Lembra-se que ele passou 7 anos lá dentro antes de começar a aventura, né? Então é isso aí, pessoal. O... A única, assim, a única coisa que eu queria que eles corrigissem era o remasterizado que está no título daquele jogo. Porque, cara, o jogo está com as mesmas texturas da versão de Playstation 2, cara. As texturas são muito chapadas, cara. É muito chapada as texturas do jogo. É isso que me espanta um pouco naquele Tales of Sinfonia, não tem? Ele já estava aqui. Então, chamar de remasterizado sem nem ao menos ter trocado as texturas do jogo, cara. Eu acho muito bom que aquele jogo esteja em português, senão eu não vou pegar, não. Eu já desisti do novo Star Ocean? Já falei para vocês um tempo atrás, né? Não vamos ter o novo Star Ocean no canal porque o jogo está só em inglês. E eu não vou jogar outro Star Ocean em inglês de novo, não, cara. Enquanto eu, talvez, algum dia receba uma tradução de fãs, aí eu pego um não ortodoxo para o computador. Mas, cara, nem pirata eu quero jogar. Nem pirata eu pego porque não vai ser uma experiência legal, velho. Então vamos lá. O que encontrei? Por algum motivo, nesse evento vai ter dois momentos em que a máquina demora para responder, vocês perceberam? O jogo demorou para fazer a renderização da resposta do outro personagem. Que divertido. Isso poderia ser um catalisador da arte planetária? Aqui está. Eu estava te procurando, Florian. Mãe, isso era do Yon? Sim, era. Bom, de fato, era do seu predecedor, Évenus. Ah, sim. Évenus tentou ressuscitar a arte fônica planetária, não foi? Então tem sentido que você tivesse um dos seus catalisadores. Mãe, nós podemos levar? Isso não é algo que eu possa decidir, Anise. Vamos perguntar para o Tritain. Florian, vamos voltar ao nosso quarto, tá? Tá, Anise. Vamos jogar outra vez algum dia. Caramba, você brinca, você dá uma brincadeirinha dessa aí e já valeu o dia, né? Quando eu era criança, eu precisava de muito mais. Um catalisador para arte fônica planetária entre os pertences do mestre fônico Évenus. Poderíamos pegar emprestado? Muito bem. Ah, o jogo demorou de novo. Que estranho. Eu permito, mas por favor, se assegure de que o devolva quando tudo estiver acabado. Você obteve o coração do caos. Essa aqui seria a arma abissal da Anise, né? É a arma abissal dela. Muito bem. Mas por enquanto não serve para nada. Peraí, eu acho que é o Jade. Cadê o Jade? Eu tenho umas armas fortes aqui para o Jade. Eu simplesmente não equipei. Ah, eu não equipei porque elas causam diminuição do ataque mágico. Ah, tá. Só que tem um detalhe interessante. Lembrou da arma quebradora do Jade? Que nós não pudemos comprar no começo da série porque o vendedor dizia que já tinha esgotado? Pois é. A arma quebradora do Jade não está mais esgotada e a gente vai comprar ela nesse vídeo. Ah, eu poderia voltar lá na primeira cidade para ver se dá para comprar a arma quebradora da Natália. Só que nós já temos uma arma superior. A arma quebradora dela tinha 630 de ataque, né? Hoje ela está com... Ela está com aquela arma lá do Coliseu. E tem 720 de força, cara. O que resulta que a personagem acabou ficando com um total de 1089 de ataque físico. Cara, é sério. O torneio que você tem que vencer para conseguir essa estrela celestial é inacreditavelmente ladrão, velho. Tanto que eu tive que fazer em off. Vocês não fazem nem ideia da quantidade de mortes que foi para vencer aquilo ali. Eu tenho umas lutas com vários inimigos de uma vez. Eles não vêm todos juntos. Mas é horrível para você conseguir vencer. A Natália erra muito fácil, cara. Os bichos voadores, não tem? Anísio, 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 me ajude. O que aconteceu? O que está acontecendo, Florian? Nós precisamos de alguém que faça o papel do demônio travesso. Senão, não poderíamos fazer nada. O demônio travesso? Vocês estão buscando um demônio. Temos um aqui com a gente. Você disse algo? Eu? Nada. Florian. Ó, ótimo. Anísio, você chegou no momento perfeito. O que aconteceu, mamãe? Bom, nós estamos montando uma obra de teatro para as crianças órfãs. Mas a pessoa que ia interpretar o demônio travesso e... Cara, eu traduzi essa palavra codicioso aí. Mas agora eu não estou lembrando o que significa. Mas é alguma coisa que tem a ver com travesso e egoísta, alguma coisa do tipo, não tem? É um termo negativo, mas agora eu não lembro a tradução. A pessoa que ia fazer esse papel passou mal. Ó, parece um papel perfeito para Anísio. Coronel, você não acha que isso é muito grosseiro? Anísio. Eu vou interpretar o papel do primeiro mestre fônico. E ele converte o demônio travesso em uma boa pessoa. Venha. Vamos fazer juntos. Nossa, agora Anísio explode, né? Eu não posso dizer não para esse sorriso. Anísio, vamos. Páçam por eles. Ah, tá bom. Muito bem. Me lembrou a peça de teatro do Tales of Graces. E a propósito, quando eu fiz o gameplay para o canal, eu não fiz aquele evento, né, cara? Eu não me lembro de ter feito aquele evento da peça de teatro. A peça de teatro do Tales of Graces é um desastre, cara. Mas o jogo estava em inglês, então eu nem consegui entender o que realmente estava acontecendo ali. Ah, 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 ah. Eu sou o demônio travesso. E eu vou levar todos os seus vira-latas caramelos comigo. Não, é só caramelo mesmo. Agora eu me lembrei dos caramelos do Dudu e Edu. Que eram maiores que a cabeça das crianças e eles comiam aquilo ali. Fazer isso não está bem. Quem é você? Esses caramelos são todos meus. Caramelo, as crianças estão seguindo bem a regra de distância adequada, né, cara? Só faltou as crianças de máscara. Olha a distância que as crianças estão sentadas, velho. Trocar caramelos por dinheiro? Essa é a anise. Você acha mesmo? Eu acho que... Se comer tantos caramelos vai engordar. Você tem que prestar atenção, anise. É verdade, Natália. Às vezes não... Ou melhor, é verdade, Natália. Às vezes não entende. Hã? Eu disse algo estranho? Hum. Parece que está a ponto de terminar. Ih! Ele já está numa cena de morte. Demônio do Travesso, por que você me protegeu? Porque você foi o meu primeiro amigo. Pode ficar com os meus caramelos. Se eu, pelo menos, tivesse compartilhado meus caramelos com todos os demais. Oh! Estrelas do firmamento. Lorelei, por favor, salve esse demônio Travesso. Não, isso eu não posso fazer. Mas te darei... Mas darei a esse garoto uma nova vida. Caramba! Como é que vocês fizeram isso? Então, um Tigol. E assim foi como o demônio Travesso se converteu em um Tigol. Ele se converteu em uma besta sagrada da Ordem de Lorelei. Após esse efeito especial no final, me impressionou, hein? Eles podiam ter mostrado a anise escondida atrás ali do cenário, não tem? Para ficar bem claro que foi uma troca muito rápida, mas que não houve profissionalismo. Mas não, houve profissionalismo. Fiquei impressionado agora. Anise, você interpretou muito bem o papel. Por alguma razão, isso não me faz feliz. O Miel levou todos... O Pokémon levou todos os aplausos no final. Mas você estava contente quando me protegeu. Eu só era parte da história. Mas você estava feliz. Ah, tá certo. Todo mundo. Ela tem que entender que o Florian é extremamente inocente, né, cara? Mas ao mesmo tempo, ele tem habilidades básicas ali. Então ele percebeu que a Anise realmente estava feliz de estar fazendo aquilo. A Anise recebeu o título Midna do Zelda Toilete Princess. Ou Pequeno Diabinho. Todo mundo gosta da Midna na forma de abinho, né? Mesmo que a forma verdadeira da Midna tenha seus atributos. Aqui, Pequeno Diabinho. E agora... Ah, temos que colocar ela como líder, né? Muito bem. É, eu vou parar o jogo num lugar em que dá pra... Dá pra eu correr lá pra... Pra Yulia. Pra eu poder tirar um print da... Da Anise usando essa roupa aqui. E colocar na capa. O bom é que eu posso virar o modelo dela. E tirar o print no ângulo que eu quiser. Então, quando eu terminar de gravar esse vídeo aqui. Eu tenho que me lembrar de ir lá. Pra tirar o print e fazer a capa. Ah, bem. A menos que a gente consiga outra roupa pra ela. Ela vai desse jeito até o fim do jogo agora. Muito bem. Agora sim vamos seguir a história principal. Nós temos que ir lá pra Cidade das Águas. Hã? É sério que eu corri na direção do Albieri? E o jogo considerou que eu ainda tava entrando na cidade? Aí, aí. Caramba. Begou. Desconfiei porque que a tela tinha ficado preta. Cidade das Águas. Tá abaixo? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha, na jogada de preparação. Eu resolvi pousar o avião na parte de água. Pra pegar aquela entrada do meio, né? Mas eu me ferrei. Porque nós vamos ser obrigados a sair pelo portão principal. Aí eu tive que sair e voltar pra dentro da cidade porque o Albieri tava ali no meio do mar. Então, pouse o Albieri aqui mesmo. Você vai ter que sair por aqui. Olha! Ah, não! Então, na jogada de preparação, eu sem querer descobrir um segredo do jogo. Cara, se você entrar pela parte do cais com o Albieri vindo pelo mar, você vai pegar aquela entradinha que tá no meio da cidade. Entrando por aquela entradinha lá, você vai ver um evento que vai tá com um dos ladrões lá da equipe Rocket, não tem? Que é aquela mulher com aquele cara baixinho, aquele gordinho e o cara alto, magro. Você vai ver um evento com um cara gordinho. Se esse evento não aconteceu, você é obrigado a dar load, cortar todo o evento da Anise pra gente fazer o evento dele. E depois eu tenho que cortar esse evento aqui, né? Caramba! Então, você tem que entrar pela parte do meio pra ver o evento dele. Se entrar pelo portão principal, você vai direto pro evento principal. Aí, pra ver essa cutscene aqui, eu tive que andar até esse lugar manualmente, não tem? Já fica a dica pra vocês quando forem jogar. Mas eu vou tentar. Vamos ver se o evento vai ser liberado quando a gente for voltar. Ah, rapaz. Eu não quero perder os eventos, não. E detalhe, o evento do cara não aconteceu na série que eu assisto do gringo. Talvez o gringo tenha perdido o evento, ou ele fez o evento em outro momento e eu não vi. Vamos ver. Nós estávamos esperando. Sem a tormenta planetária, Eldrante perdeu sua proteção. As forças aliadas de Kim Lask e Mal'Kut começaram a preparar uma infiltração. Enquanto você estava detendo a tormenta planetária. Tudo para apoiá-los. Muito obrigado. Mas Eldrante segue tendo canhões muito potentes, antiaéreos. Acho que nós não podemos atravessá-los. O fogo antiaéreo de Eldrante, ele para aproximadamente 15 segundos para recarga entre cada salva de disparos. Deveríamos usar esse tempo para... Para precedir o próximo ataque e nos aproximarmos. Meu irmão poderia fazê-lo, mas... Você quer que a gente encontre o Ashi e o Ginji tome o seu posto? Não. Por favor. Deixa eu me fazê-lo. Sou o piloto do Albi-R2. De fato, eu mesmo... Eu mesmo treinei... Ah não, é o mesmo treinamento que o meu irmão, né? Eu fiz o mesmo treinamento que o meu irmão, não há problema. Eu posso fazê-lo. Tadu, por que você mostrou essa dúvida no começo? Contamos com você. Parece que já está decidido, então. Bom, já está. Vocês estão todos de acordo em Hiper-Eldrante? Natália, você é a sucessora do trono de Kimlaska. Jade, você tem seu posto militar na defesa de Malkuth e, claro... O que você está dizendo depois de tudo o que passou, hein? Eu não posso ir depois de ter chegado tão longe. Eu tenho que fazer com que meu irmão Ivan se responsabilize. Se o Ion estivesse aqui, ele me diria que eu estivesse presente até o final. Oh, dava para ver aqueles quadros ali no fundo? Eu acho que não, hein? A gente está pegando um ângulo aqui meio raro. Quando vi a réplica da minha irmã, eu me dei conta. Como cidadão de Hodge, não posso permitir que fiquem levantando os mortos dessa maneira. Eu tenho ordens de sua majestade. Afinal, nós precisamos de um capitão para guiar os soldados. E olha a cara do Jade enquanto fala, velho. Realmente dá um pouco de medo do Jade com essa expressão. Ele não sabe se expressar, né? Desde criança ele não se expressa, então quando ele tenta sorrir, ele acaba assustando todo mundo. Certo, obrigado, pessoal. O jefe do estado maior, Zezeman, posso pedir fogo de apoio durante a investida? Nós vamos neutralizar o fogo antiaéreo de dentro de Eldrante. Iremos diretamente ao van. Muito bem. Mas eliminar o van tem prioridade. Ainda assim, o fogo antiaéreo... Não teremos maneira de voar. Entendo. O único que falta se encontrar é a Ashe e completar a chave de Lorelei. A força aliada vai esperar a sua chegada em X-Zendonia. Todos contamos com vocês. Beleza, agora temos que ir lá para X-Zendonia, né? Cidade do deserto, como eu gosto de chamar, para ficar mais fácil. Aí, ó. Nós conseguimos ver esses quadros aqui no ângulo melhor nesse vídeo. Nessa cutscene. Apesar de que eu acho que em outras cutscenes dava para ver também. Muito bem. Agora, quando a gente estiver saindo da cidade, vai rolar uma cutscene principal, né? Mas antes de chegar lá na entrada por terra, tem que rolar aquela cutscene lá, cara. Se não rolar, eu vou ter que pausar o vídeo. Dar um load state aqui no emulador. Passar rapidamente o evento da Anise. Se eu passar acelerando ali, não dura um minuto, cara. E vim até aqui pegar a entrada do meio pelo mar para ver o evento acontecer. O evento não tem luta, não tem nada, tá? Mas provavelmente é um evento que vai desencadear mais coisas lá na frente. Rapaz, não tinha visto essa garota aqui, não? Muito bem. Rapaz, parabéns para a Nanko que conseguiu fazer umas cidades bonitas no Play 2, né, cara? O gráfico pode ser feio hoje. Olha, mano. Olha. Era aqui? Ah, não. Espera aí. Espera aí. O evento principal vai acontecer quando a gente chegar na entrada da cidade, né? Deixa eu ver se vai acontecer o evento aqui. Não? Olha. Espera aí. Não, nós só vamos ver isso aqui depois. Eu vou ter que fazer o que eu falei para vocês. Dá um segundinho aí que eu vou ter que refazer o início acelerado para a gente fazer o outro evento à parte lá. Dá um segundinho, pessoal. Muito bem. Terminei o evento da Anise. E, como eu tinha falado para vocês, desce o albiere aqui. Vira. Entra por esse lado. Oh, não sobe não. Desce de novo. Beleza. Entre por aqui. Vamos ver se vai acontecer o evento. E depois eu vou ter que correr lá e adiantar de novo a reunião. Beleza. O problema é que depois que acabar o evento lá com o Ash, nós vamos ter que... nós vamos ter que conversar com alguém para liberar o evento? O que tem que fazer? Espera, mas como é que eu fiz aquele evento? Eu conversei com alguém lá na cidade? Não estou lembrado. Não estou lembrado. Não acredito que o evento não vai acontecer. Nossa, cara, como é que eu desencadeei um evento na jogada de preparação? Ih, rapaz. Será que eu fui para o lado errado? Não, não é possível. Se entrar pelo portão principal... Se entrar pelo portão principal, você já vai direto para o local do evento, né? Caramba! Então tem que conversar com alguém lá no começo para desencadear o evento. Ih, agora eu não vou lembrar. Não vou lembrar se eu tive que falar com alguém. Não desencadeou o evento aqui. E na jogada de preparação desencadeou. Caramba, deve ser um evento raro, velho. Era bem aqui. O cara ia passar e roubar a mulher, não tem? Ah, olha aí, consegui. Ah, tá. Tinha que chegar no ponto exato do cenário. Ah, os asas escuras? O que eles estão fazendo aqui? Pare, ladrão! Alguém, por favor, pegue ele. Tá. Três correram na frente. Nós também vamos persegui-lo. E aí, esperem. Tá, realmente não tem necessidade de ir todo mundo, né? Meus companheiros estão perseguindo o ladrão. Você está bem? Eu estou bem. Au! Ih, o que é esguince? Ih, rapaz, eu não traduzi isso, não. É que teve um momento que eu realmente apertei o botão rápido. Quando eu estava fazendo jogada de preparação, eu acabo perdendo algumas palavras. O que nós vamos fazer? Ela está com machucado na perna, né? Nossa, os sanadores acabaram indo para lá. Ó, Deus. O meu tempo de descanso está quase acabando. Se eu chegar tarde, eu vou levar uma bronca. Cara, olha a palavra. Olha a palavra em espanhol. Que significa levar um sermão. Reganharam. Vão me arreganhar se eu chegar atrasado. É, essa palavra não precisa ser traduzida aqui no Brasil, não, cara. É isso aí mesmo que acontece. Isso não é bom. É, realmente não é. Gai, leve ela nas costas. O quê? Mas, eu... Isso é algum problema? Mas, essa garota está com problemas. Não, não, não tem problema. Eu posso andar. Não, seria perigoso com essa perna... Com essa perna, você levar nas costas seria demais para mim, mas... Você pode fazer, Lugai. Você salvou a Anise aquela vez. Lembra? O cara está tentando se convencer mentalmente. Vamos lá. Oh! Foi muito melhor no final das contas, hein? Eu vou te levar ao castelo assim. Até a Anise ficou constrangida. Ah, você conseguiu. De verdade. Você realmente conseguiu. Parece que está carregando a mulher para uma noite de núpcias. Nós conseguimos... Nós conseguimos... Nós conseguimos cercar o ladrão. Aqui está... Aqui está sua bolsa. Obrigado. Vocês realmente me levaram e me trouxeram até aqui e ainda por cima curaram minhas feridas. Você se importa se a gente levar esse homem até a polícia? Por favor, façam... Façam e obrigado por tudo. Muito bem. Por favor, me soltem. Eu não penso em fazer isso. Por favor. Nossos... Nossos trabalhos não andam muito bem ultimamente e é difícil alimentar a nossa gente. Então você deveria trabalhar. Acho que fez com que nós nos esforcemos demais e não temos podido fazer nenhuma atuação no circo. Se as coisas seguirem assim... É, escute, garoto. Deixaremos ele ir dessa vez. Guy? O que você está dizendo? Você viu, não? Fui capaz de levantar... Fui capaz de levar a garota até o castelo. Eu não acreditaria que seria capaz de fazer isso se não tivesse ocorrido. E também estamos... Melhorando em... Com relação ao que estamos fazendo com o Ash. É, mas você é realmente um cara do papinho, né, Guy? Ah, a tradução pode ser... Hoje a gente pode traduzir essa frase do Jade para você é mó papinho, hein, Guy? Mas se a gente arrastar esse cara aqui... É, pode acabar tornando as coisas difíceis para o Ash. Bom, isso é verdade. É, de acordo. Vamos te deixar cair fora. Obrigado, pessoal. Eu estou envergonhado, mas eu não esquecerei essa dívida. E vou recompensá-los algum dia. Muito bem. Provavelmente vai ter... Vai ter alguma continuação dessa quest acidental... Que nem o cara do gameplay gringo que eu acompanho fez esse evento. De novo, ele pode ter feito esse evento em outro momento, não tem? Mas normalmente esses eventos têm ponto certo para ser feito. Bem, vou lá fazer a reunião de novo. Dá um segundo. Muito bem. Deixa eu ver se voltou a gravar aqui. Oh! Para vocês verem, né? Alguns eventos você tem que pisar exatamente num ponto específico do cenário para poder desencadear, cara. Depois tem gente que fala que o quietinho deveria platinar os JRPGs. Como, cara? E se eu pego... Quando eu pego um detonado na internet, dá até tristeza, cara. É do tamanho de uma bíblia, cara. Para você fazer tudo. Fora que tem coisas que... Além de ser num momento muito exato, você ainda... É difícil de fazer, não tem? Então vamos lá. A tormenta planetária parou. Ah, que bom. Nós estávamos a ponto de falar isso para você. Não. Não, eu me dei conta de imediato. Por isso eu vim. Vocês lembram que o Arsh estava falando de boa com o Luke, mas agora o Luke vai conseguir fazer o Arsh odiar ele de novo. Por que você está me dando isso? Eu não te disse antes. Você é o original. É o único que pode liberar a Lorelei. Espera aí, deixa eu molhar a garganta aqui, pessoal. Os demais, junto com os demais, nós faremos tudo o que possamos para que você chegue até o Mestre Van. Então você vai salvar, você vai liberar a Lorelei. Que idiota. O quê? Você é um imbecil e um idiota. Quem foi que pediu para você fazer isso? Por que você está bravo? Você está dizendo que não vai vir com a gente e deter o Mestre Van? Eu sou só uma réplica e... Calado, calado. Me deixa de chamar ele de Mestre. Pela primeira vez em toda a série Tennis Off de ABS, eu concordo plenamente com o Arsh. Caramba, para de chamar o cara de Mestre. E ainda continua com esse papinho de me deter, de detê-lo. Você acha que poderia conseguir? Você é tão inocente a ponto de me deixar enojado. Ele está tentando criar um mundo de réplicas. Você acha que é isso que ele deveria fazer? Você tem fé nele? Eu fui um idiota. Pensei que ainda fosse... Que mesmo que você ainda fosse uma réplica, se trabalhássemos juntos, poderíamos ser... Poderíamos ser útil ajudando a matá-lo. Você sou eu. Como pode aceitar um... Considerar... Como ainda pode continuar aceitando o que é inferior? Nós somos iguais. Por que você não tenta lutar e demonstrar quem é? E por que você não pode dizer que é superior? Por que insiste em ficar se menosprezando? Não é isso! Eu... É que eu não sou você. Eu sou sua réplica. Mas sou diferente de você. Meu cabelo é curto. E uso outras roupas. Meus pensamentos, minhas recordações... É, sem dúvida, ele não tem as mesmas recordações do Asha, né? E... A maneira de viver. Ele não falou cala a boca. Ele falou para de brincadeira. Você é uma réplica inferior e defeituosa. Olha, chamou o look de Grey do Mega Man's Existence Advent. Eu me nego a aceitar você. Se você me aceita ou não, não importa. Eu não sou parte de você e nem o seu substituto. E nem um substituto. Tá aprontando Que divertido Nesse caso, vamos deixar bem claro Vamos deixar bem claro que você não é mais do que uma cópia Você pode ter sua paz E o morrer Ah, eu não tenho intenção de lutar contra você Será que vai ter uma luta entre os dois? Acho que vai, né? Ah, é na abertura do jogo Os dois estão lutando, é verdade Então infelizmente vai ter um combate contra o Ash Calado Você vai fugir depois de tudo Tudo isso O que é parloteio mesmo? Ah, depois de todo esse papo Depois de toda essa conversinha Então você é você mesmo, né? Eu demonstre E não, eu me nego a te reconhecer Eu me nego a te aceitar Durante um episódio Nós vimos como que o Ash trata Aqueles que ele respeita, né? Mas o Luke foi lá e conseguiu Jogar tudo Rio abaixo de novo O Ash não tá querendo que o Luke Seja um rival pra ele alguma coisa Ele só quer que o Luke Pelo menos Pare de se considerar um ser inferior, né? Não é uma atitude ruim Só que o Ash é péssimo pra demonstrar, né? Ei, não começa a descontar tudo na Natalia agora Eu... Eu sou... Eu sou o discípulo de Van Somente eu Você é só um impostor O Ash, como você pode dizer algo assim? Eu respeitava Eu queria acreditar no seu ideal De... De... Cara, eu nunca consigo me lembrar rápido O que é rechaçar É... Não aceitar, né? Quebrar alguma coisa da partitura Eu sabia que ele só tava afim De usar minha hiper-ressonância Mas eu não me importava Se eu não tivesse Se eu não tivesse sabido Sobre essa estúpida ideia De... De... Reemplazar também não lembro Refazer, né? Todo mundo com réplicas Eu queria Ter seguido Sendo seu discípulo Significa que O senso de moralidade Do Ash é bom, hein? Ele ia seguir Com o mestre Van Até que ele descobriu Que o Van Queria matar todo mundo E substituir por réplicas Aí ele se rebelou Ash Venha para Eldrante Derrotar o mestre É o papel do discípulo Ali nós vamos descobrir Quem é o autêntico aluno É O Ash vai acabar Sendo o subchefe Da batalha final Estou... Estou celoso Ih, agora eu me lembrei Que eu cortei isso aí também Não lembro o que é o celoso O mestre Van Para de chamar ele de Van Ele o aceitou E o reconheceu Desde o princípio Eu também queria Que o mestre Van Me reconhecesse Eu queria ser seu discípulo E para de chamar ele de mestre Muito bem Agora sim Sabe por que Que a luta É a única maneira De se aceitar Porque como diria o mestre Ryu A verdade está escondida No coração da batalha E no final Você vai ter que pegar O Ash E falar para ele Oh my oh my oh Shindeiru Rapaz A gente ia ter esquecido Para onde Que nós tínhamos que ir Tive que jogar Todo o começo Do vídeo de novo Eu falei que Levava um minutinho Para refazer Toda a etapa Da Anise Acelerando pelo emulador Mas deve ter levado Uns um minuto e meio Na verdade É meio difícil Você sair andando Pelo cenário Com um emulador Sem frame rate Sem o limite De frame rate Fica tudo super acelerado Por isso que os emuladores Pelo menos antigamente Não serviam Para você aumentar O fps Se você ativar Pegar um jogo De 30 fps E aumentar para 60 Você só vai estar Aumentando a velocidade Do jogo Você não vai estar Aumentando a fluidez Mas os emuladores De hoje Alguns emuladores Tem a função De melhorar fps Isso é muito bom O emulador De Wii U Com a função De De dobrar fps De alguns jogos No caso do Zelda Breath of the Wild Os caras Eu acho que eles colocaram Várias opções Que uma delas Vai ter 144 fps É ótimo E esqueci Temos que voltar E pegar a saída Do meio Mas se a gente Não tivesse Eu não sei Se essa ceninha De conversa Que a gente Essa sketch Que a gente Acabou de ver Se ela iria rolar Se eu tivesse saído Direto pelo Albieri Talvez até rolaria Mas não tenho certeza Opa Se você tentar Falar com o cara Na hora que a gente Termina a reunião Do conselho Esse soldado aqui Vai dizer que não tem nada É Não tem barco nenhum Para levar a gente Porque a gente Vai ter que pegar A saída normal E conversar com o Ash Muito bem Agora Cidade do El deserto Aqui vamos nós Beleza Antes É A gente não vai A gente não vai Se a gente conversar Com O guarda lá Que vai iniciar O evento Já vai para a noite Antes da batalha final Vamos deixar isso Para o próximo vídeo Mas antes Vamos Vamos Comprar A arma quebradora Do Jade Cara Provavelmente Pode ter outra Aqui A lenda do Jade É que eu não olhei Todas as lojas Isso é uma palhaçada Os caras colocam As armas quebradoras Logo no começo do jogo Eu estava disposto Na época A passar uma semana Farmando Para comprar Pelo menos A arma do Luke Mas aí eu descobri Como colocar código Nesse emulador E hoje eu não consigo Mais colocar código No emulador de Play 2 Eu não lembro Eu não lembro Como é que é Caramba Eles tinham que lançar Um novo emulador De Playstation 2 Que já viesse Com os códigos Para você só ativar O primeiro emulador Que eu vi Era só você abrir O jogo Que já aparecia Os códigos Para você acionar O que quisesse Foi o Projeto 64 Aí eu acabei Eu acabei ativando Todos os itens Do Mega Man Legends Peguei os cortes De caminho Por baixo da cidade E cheguei Naquelas Três portas Lembram que Perto do final Do Mega Man Legends Aparecia Três portas Com uns cenários Esquisitos A noite Como se fosse Uma base Na secreta E você tinha que pegar As chaves Que estavam ali Eles apareciam Mas na hora Que você entrava O jogo bugava O jogo não aceitava Carregar O engraçado Se você pegasse Se você pegasse Os caminhos Cortando por baixo Da cidade E saísse Na prefeitura O carro Que a Ro Consertava Já aparecia Lá consertado Só que se você Tentasse entrar Dentro do carro O jogo bugava Também Ou seja Não adianta Você chegar Antes da hora Você tem que esperar O jogo Ativar Destravar Os eventos Senão não acontece Então não Se você usar Os cortes De caminho De baixo Da cidade No Mega Man Legends 1 Não vai zerar O jogo Isso foi bem legal Beleza O cara vai estar aqui Ele está aqui Vamos conversar Com os caras Aqui Cadê? É essa aqui? Sim É a lágrima De Bahamute Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Não Opa Ah está aqui Ela vai aumentar De 8 Ela dá 200 pontos A mais de força E não E não diminui Nenhum dos seus Outros status Então É a arma Quebradora do Jade Mas cara Conseguimos a arma Quebradora do Jade Um pouco antes De ir para a última Dujo Então não valeu a pena É claro que Sim Por ela A gente acabou De aumentar Em 200 pontos O ataque do Jade Então realmente É bom Mas não foi Aquela quebrada Maravilhosa Lá no começo Da série Esse aqui Vai aumentar Um pouquinho A defesa mágica Mas é muito pouco Não vale a pena Deixa eu ver Tem algum outro Vendedor Tem arma Arma quebradora Não vai ter Mas Não Armadura Opa Opa Vamos testar Aqui Ah Não 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 Ah É um Bracelete Né Aumenta Só um Trisquinho A defesa Mas já É um aumento Qual que é o nome? Bracelete Angelical Eles não estão usando Bracelete Extraordinário Sim Olha Chegou finalmente Um 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 acessóriozinho De mão aqui Melhor do que O bracelete Extraordinário Opa Não é pra você não Aqui é só Para os Os homens Estamos equipando Estamos colocando Equipamentos Angelicais Nos homens Eu esperava Colocar esse tipo De coisa Nas garotas Né Não tinha nada Para as garotas Aqui Um acessório Alguma coisa Ah Tá aqui Essas aqui São as luvas Da rainha Deixa eu Opa Tem 42 De defesa Deixa eu ver Sim Vai aumentar Ah O aumento Para elas É um pouco maior Olha Sete pontos Isso Tá bom Tá bom Vamos colocar Luvas 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 da rainha Para as garotas Muito bem As vezes eu olho Para ver se tinha Algum anterior Que servia também Apesar do cabelo comprido Não O Jade Não é uma garota Cara Toda vez que eu Conversei Com alguma pessoa Que não assistia anime Caramba Era tira e queda Era só olhar Para algum cara De cabelo comprido E o cara Nem era muito O Jade Até que ele tem O rosto igual Das garotas Mas era só olhar Para um cara De cabelo comprido De anime Que já achava Que era uma mulher É mas isso é normal Esses personagens São Eles são desenhados Com os traços Femininos Então não podemos Culpar ninguém Capacete Nós estamos prestes A ir para a última Duja do jogo Deixa eu ver aqui Rapidão Ah não Capacete faz parte Dos acessórios Aqui Esse aqui Eu não troco Apesar de que Tem um detalhe Pessoal Eu ainda estou Com o colar Da Tyr Ele tem zero De status Ou seja A Tyr Poderia ter aumentos Ela poderia ter Umas melhorias De status Alguns de vocês Sabe para que Realmente serve Esse colar dela Porque seria muito bom Poder tirar ele E colocar Algum acessório De De melhoria De status Né cara Aí aumento De defesa Aí ó Previne Todos os status Alterados mágicos Cara Ah vamos colocar Isso aqui Vai Ele até tirou Um pouco de estatística Dela Mas pelo menos Oferece uma defesa Mágica Ótima É o bicho Que está aqui Desse lado Ele não tem Nada Eu falei com o N off E eu não tenho Nenhum item Do que ele precisa Agora deixa eu me lembrar Ah não é pra cá Aqui que está o hotel Onde nós vamos Salvar E no próximo vídeo A gente fala com aquele Cara ali Aquele soldado maior Aquele chefe da guarda E ele vai perguntar Se a gente está pronto Para Para começar Os eventos E aí Provavelmente vai ter A cena A noite Antes da batalha final E depois vai ter A invasão lá Do lugar E a dungeon Final do jogo Então é isso aí povão Valeu que acompanhou Até aqui Não se esqueça De passar na minha Fanpage Desejo do Quietinho Que está aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays Do canal Que já estão aí na tela Valeu povão Fui